Palabras, status, aparte, agora eu introduci todos os partidos aqui de governo, movimento, eleitoral e povo para promover a história política de Aruba. E não está por nada, que no signo de partido como ele representa o movimento, eleitoral e povo ainda é palavras, status, aparte, está existindo. Mas o que aconteceu na 1972? Não é a jari, não é a ridiculização. E agora eu estou a ter uma delegação que o partido que ele representa na 1972 está sendo só uma minoria do outro partido que agora não se pode e não tem a possibilidade de status, aparte, na Holanda e a Holanda diz, não. O partido como ele representa o movimento, eleitoral e povo ainda persistiu. Na, é momento aí, os dois outros partidos já existiram para o pior ano largo abandonar o conceito de status, aparte. Não quer aquela primeira, mais. E nesse ano, ele, na agosto de 1972, me aborbe para a comissão de reino na Suriname, status, aparte. Me me trata agressivo para me pôr a lograha e não trata status, aparte. Tur avisa, não, uma vez mais. Então, é hora aí, me abandonar a conferência. Me avisar a mim, vai ver, cerca de meu povo. Para sobrar, se você não está, está status, aparte. Então, um dia, villei, quando eu vou viver independente, a República Federal jantil prophets, a избri, nem estarmos em火��dependimentos. Acredite-se, nós somos, eleito-se, e nós somos, nós somos, queろ. Então, eleito-se assim, vai ver, na vida independente. Então, se, com o nosso povo. Depois de a... Com a propriedade de História, nos a plantear, em dependência de Arruba, Aue. Depois de a... Com a propriedade de História, nos a... Com a propriedade de História, nos a... Com a propriedade de História, nos a... Com a propriedade de História... 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 e de nome de todos os conselheiros. Me está pedindo você. Agora você vai negociar, você não vai querer que você está abuso, mas não ganha. Você vai fazer uma concessão, com tal que você vai conseguir quase 100% de o que você vai dizer. Em quanto nosso ideal, a liberdade, a independência, você está 100%. Em quanto o Estado, essa parte também está realizada, mas o formato, você vai virar um tique estreito só quando você faz o transito para que na situação final o povo de Aruba está independente. Com os cidadãos, para o bem, para o bem e o bem, para a sua perseverança, para a sua consistência, para a sua mandato, para a sua adonação. Mais obrigado, para a sua atenção, o meu bem e o bem mais em extenso do outro programa. fato Shop Animal. E aí